Música Eu vou dizer uma câmera pra vocês, antes de apresentar a quinta participante aqui do festival Quero dizer pra vocês sobre o programa de benefícios do clima de descontos O clima de descontos é o maior clima de descontos do Brasil, que é o Fã de Caterine Pra vocês que é o novo Fã de Caterine e aproveitar vários e vários descontos Como o GK, tem o Jacques Janine, tem o Hopi Hari Que todo mundo que estiver lá pra São Paulo e quiser aproveitar uns dias e curtir Ter desconto também, basta ser um Fã de Caterine Fora sorteio de ingressos e entrada VIP em todas as etapas do Fã Music Como o Arthur que tá lá em cima, que veio aí, chegou a Fã de Caterine Entrou na faixa, teve ali com as cortesias do festival, não é isso? Vale a pena ser Fã de Caterine, não vale? Pra saber como se tornar um Fã de Caterine, acesse o Fã Music E aí você vai ficar sabendo tudo o que você precisa pra aproveitar o maior clima de descontos do Brasil Voltando a falar de festival, eu estou aqui com Laura, você não se interromou, não é? Estou na Ué E aí, você é de onde? Eu sou de Palma, na verdade, mas estou morando em Vigipola, eu tenho já oito anos Vou um pouquinho da carreira aí pra gente É, eu comecei a tocar aqui com o Peter Não, mas a gente gosta, tá? Então Não se intimide, acredito Não, não Eu estou tocando lá no Forte, tem dois anos Eu comecei a ter uma banda E a gente está fazendo um somado Priorizando sempre o som ao forão, né? Isso é bem difícil lá em Vigipola também Acho que no Brasil inteiro, viu? Mas agora você vai ter a oportunidade de mostrar não só com essa galera Como com os nossos ajudados também Um pouco mais do seu trabalho No palco do Fã Music 2, Mime 3, etapa APH Landa Jarmuzi Boa noite, gente Eu vou tocar agora Vou sentir uma viagem astral Vamos lá Obrigado. Fique a dica, ao menos uma vez, tire os seus pés do chão, deixe sua lucidez voar, 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 voar. Seja bem ou não pense nunca na morte, tenha sua paz e saúde, paz e sorte, 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 sorte. Fique a dica, ao mais ou não. Relaxa o morcamente, curta a viagem na estrada E a gente mora e me deem passar no meu pai Relaxa o morcamente, curta a viagem na estrada E já o maior prova de amor que a gente morra Passada a sua vida, me torna a bela canção E para achar o norte, abraça o meu coração Passada a sua vida, me torna a bela canção E para achar o norte, abraça o meu coração Agora, vamos de descompasso Passada a sua vida, abraça o meu coração Se assim me descoberto, assim me desespero Te amar perto do certo, te amar, mas não sair do mundo Se assim me amando, eu te afaro, assim me enxame o meu peito Eu não me enxame o meu coração Eu não me enxame o meu coração Te espero, despito, despreito na cama Ouvindo a chuva direita na sua silva chama Vem dançar no meu coração Vem dançar no meu coração Vem dançar no meu coração Correndo, correndo e parado Nós dois, nós dois, um só, um só A chuva me descompasso A chuva me descompasso A chuva me descompasso Te amar perto do certo, te amar, mas não sair do mundo Se assim me amando, eu te afaro, assim me enxame o meu peito Eu não me calmo Te espero, despito, despreito na cama Ouvindo a chuva direita na sua silva chama Vem dançar no meu coração 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 Correndo, correndo e parado Correndo, correndo e parado Nós dois, nós dois, um só Um só Um só A chuva me descompasso Ouvindo A chuva me descompasso Hoje é uma Obrigada, obrigada. Muito obrigado.